Fala pessoas, tudo certo? Que você estou eu aqui de novo, profissionalzinho, pra mais um vídeo sensacional desse canal, é pessoas? Esse vídeozão bonito, cheiroso, maravilhoso, que você está gostando tanto, exatamente, que é o legal no fundamental, exatamente, pessoas, estamos revisitando todas as partes das classes de palavras, uma por uma, bem trabalhadinha, com calma, com tranquilidade. Nós vimos agora, nós introduzimos a parte dos pronomes, e hoje a gente vai continuar, mas agora a gente vai fragmentando, cada tipo de pronome numa aula, você já sabe né, você viu quem está latando comigo, se ele está latando ele vai aparecer aqui em algum momento, é, o nomezinho vai aparecer, então, bora no legal no fundamental, bora lá? Muito bem pessoal, olha só, hoje é dia de falar de pronomes pessoais, entender de uma vez por todas o que são os pronomes pessoais, como que funciona, como que não funciona, o que que é isso tudo? Bom, primeira coisa, pronomes pessoais, eles são divididos em dois, tá? Pronome pessoal do caso reto, e pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Primeira, guarda já isso. Quando eu falo de pronome pessoal, a gente tá falando de pronomes que vão se relacionar com quem a gente fala e quem fala, como assim? Então vamos lá, pronomes pessoais do caso reto, são aqueles que vão trabalhar como sujeito de uma oração, e aí, eu vou trabalhar com quais pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Exatamente, sabe aquele pronome que você usa pra conjugação verbal? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam, então, Então, esses são os pronomes pessoais do caso reto, e eles aparecem sempre funcionando como o quê? Como sujeito de oração, sempre. Sempre são sujeitos de oração, então eles não estão sendo sujeitos. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Por exemplo, posso falar assim, ó. Noslem comeu saladas. Ele comprou-as no mercado, ou seja, eu usei o ele pra substituir noslem, beleza? E o ele virou sujeito, assim como noslem era sujeito de oração anterior. Ó, noslem comeu saladas. É verdade, comeu muito salada, gente. Por isso que eu tô aqui, ó, ficando magrinho, fortinho. Ó, noslem comeu saladas. Noslem é sujeito. Agora, quando eu vou retomar o noslem, eu uso um pronome. Porque o pronome é isso, né? Ele é em função do nome, ele é pronome, em função do nome. Tiro o noslem e uso ele. E aí, nesse contexto, ele tá representando o noslem e também funciona como sujeito. Ele comprou-as no mercado. Beleza? Então, veja. Pronome pessoal do caso reto sempre funciona como sujeito da minha oração. Show de bola? Maravilha? Isso é importante você gravar, tá? E lembrar disso sempre. Que esses são os principais pronomes aí que nós temos. Professor. Tá. Beleza. Entendi isso. E aí? O que mais que eu posso falar sobre pronome pessoal do caso reto? Bom, primeiro, você vai lembrar sempre quando você tem aquelas orações que as pessoas ficam assim na dúvida. Ai, será que é pra mim ou pra eu fazer? Lembra disso? Ai, o professor pediu pra mim fazer um trabalho. Opa. O professor pediu pra mim fazer ou pediu pra eu fazer? Se eu é sujeito de fazer, só pode ser eu. Então, o sujeito é eu. Sendo eu, o professor pediu pra eu fazer o trabalho. Percebe que o eu é sujeito do verbo fazer? Eu preciso usar o eu e não posso usar o mim. Ah, mas o mim é o quê? O mim é o pronome pessoal do caso oblíquo. Ah, agora sim. O pronome pessoal do caso oblíquo, gente, o que acontece? Nós temos aqui dois tipos, tá? Os pronomes pessoais do caso oblíquo. Átono e tônico. Beleza? Eu vou colocar todos eles pra vocês aqui, ó. Quando eu falo do pronome pessoal do caso oblíquo, o pronome pessoal do caso oblíquo, ele também substitui o nome. Porém, ele sempre vai ser complemento e não vai ser sujeito. Ele vai estar depois do verbo. Ele complementa o verbo, certo? Ele vem junto do verbo ali, após o verbo. E não vai estar sendo sujeito do verbo, beleza? Então, o pronome pessoal do caso oblíquo sempre é aquele que não é sujeito, tá? Ele vai estar na oração, substituindo o nome, mas ele não é sujeito. Show de bola? Maravilha? Tranquilo até aqui? Faço? Susque nem mousse? Muito bem. E ainda além disso, você vai ter o átono e o tônico. Eu vou colocar os dois aqui pra vocês numa tabelinha bem de boa. Então, ó. Os átonos. Me, te, o, a, le, se. Ou plural. Nos, vos, os, as, le, se. Beleza? Esses são os átonos. E os tônicos? Min comigo, te contigo, se consigo. E o plural? Conosco, convosco e se consigo. Beleza? Esses são os tônicos aí. Então, gente. Não precisa se preocupar muito com isso. O que importa é você gravar quais são eles, tá? Então, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, se consigo, o, a, le. Nos, conosco, vos, convosco, os, as, le, se. Beleza? E o se consigo, continue ali também. Show de bola? Maravilha? Então, esses são os oblíquos. Então, lembra. O oblíquo vai ser complementado. Ele complementa um verbo. Ele complementa um termo. Então, olha só. Nós vamos ao shopping hoje. Você vai conosco? Percebe que aqui o conosco vem depois do verbo? E o você é o sujeito da oração? Você vai conosco? Então, esse conosco vem depois do verbo, complementando o verbo. É! Então, gravou essa ideia? Você nunca mais erra. Nunca mais erra. Então, perceba que o pronome oblíquo vem depois do verbo. Enquanto o pronome reto, ele vai vir antes do verbo, normalmente sendo o sujeito. Ah, o sujeito sempre vem antes do verbo? Não. A gente sabe que não é verdade isso. Ele pode aparecer depois do verbo, mas vai perceber que o sujeito está ligado diretamente ao verbo. Fazendo a ação da oração ou recebendo a ação da oração. Beleza? Então, essa é a grande questão. Grava aí. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso reto. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, se, consigo, ou, a, lê. Aí eu tenho o pronome oblíquo. Beleza? Pronome pessoal do caso oblíquo. Show de bola? Tranquilo até aqui? Maravilha? Muito bem. O que o Nonozinho está achando essa nossa aula, Nonozinho? Ué, mas... Ih, professor, eu gostei, eu gostei disso aí, hein? É, olha só, eu já sei. É, pronome reto antes do verbo. Pronome oblíquo após o verbo. Ah, 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 ah. Esse é fácil. Eu sei, eu sei, eu gostei. Eu corro muito. Ela corre pra mim. Olha aí, viu? Usei pronome reto e pronome oblíquo. Ah, 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 ah. Show de bola. Então, essa dica do Nonozinho vale muito a pena, ó. Então, ele gostou aí dessa ideia, né? Do pensar que vem depois. Então, você pode pensar assim, ó. Eu corro, ela corre pra mim. Ó, ela corre pra mim. O pra mim, tá vendo que tem o mim ali? O mim vem depois do verbo. E eu corro, o eu tá antes do verbo. Então, eu é sujeito. Então, pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Normalmente, o mim vai vir junto com uma preposição. Por isso que o pra mim, o para mim. Para é preposição. Show de bola? Tranquilo isso? Maravilha. Grava essa informação. Eu tenho certeza que você não vai esquecer nunca mais. E não vai errar mais também como que funcionam aí os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Show de bola? Maravilha? Muito bem, ó. Aproveita e já faz uma coisa bem legal. Se inscreve no canal. Deixa o seu likezão. Esse canal tá crescendo cada vez mais. Ele é feito com o maior amor e carinho pra vocês. Clica aqui no sininho. Ativa o sininho também. E olha, coloca nos comentários pra mim se você entendeu o que é pronome pessoal do caso reto. E o que é pronome pessoal do caso oblíquo. Coloca pra mim. Coloca aqui. Gostou? Entendeu? Numa boa? Ah, eu quero mais. Eu quero mais. Club do Nozlem.com.br Você já sabe. Quer mais? Quer aprofundar? www.clubedonoslem.com.br O link tá na descrição pra você se tornar um clubeiro também lá no Clube do Nozlem. Beleza? Show de bola? E ó, tá chegando o Black Friday do Clube do Nozlem. Só pra gravar pra vocês aí. Fica ligado nisso. Maravilha, gente. Tamo junto. Ó, beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau.